Brau, moleque, cheguei do nosso 4B Nossa, a madruga é coma, raposona Nossa, pisei em alguma coisa, meu pé tá escorregando Nossa, fui dar um grauzão, meu pé tava lá escorregando, acho que eu pisei no óleo E é isso, Brau, moleque, chegamos no nosso 4B Vamos embora pra... Tem que pagar 200 nessa moto aqui, que eu nunca dei 200 por hora, não Se eu dei, eu não lembro Nossa, só não pode ser fechado, né, ó Ela não dá uma seta, não dá nada Ó lá, vai fechar de novo, ó Vou mandar a vontade Ah tá não, caralho Certa, fio Vambora Deu 210 fácil 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 Mas aí, você compara essa moto aqui com a minha CBR, mano Você é louco Essa moto aqui não pega nem se tiver duas dela No mesmo motor não pega Tipo assim, minha moto, mano É um soco no peito, tá ligado Aqui ela demora pra crescer Vambora Testar nada Nossa, deu o câimbra Eu até câimbro, tô acostumado com o posicionamento dessa moto Da hora, da hora É bom dar uma aceleradinha Mas se remapear Essa moto aqui, ela dá muito, mano É, ó, dá 200 fácil Você quer ver se uma Hornet tá boa? Essa lá dá 200 por hora fácil, tá ligado? Hornet boa, mano Chega a 200 muito rápido Surreal E romper a Hornet E romper a Hornet Vou mandar um grauzinho aqui É, tem que aliviar essa pinça, mano Quando venta muito Ela joga demais, mano Eu vou aliviar pra nós mandar uns grauzinhos agora Agora o rolê vai ser de grau Não vai ser de acelero Deixa eu dar uma aliviada aqui Aí é só ir na manha, tá ligado? Porque ela fica sem freio da frente Pisou na pinça, você já sabe, né? A maldade vai acontecer Olha, agora vai embora Quando ali tem uma descidona Eu vou mandar ela descidona Vamos ver se eu consigo levar Descer bastante, tá ligado? Mas não, essa aqui, pra mim É a melhor moto que existe Pra grau Pra tudo Não consegui descer Eu vim muito Mandei um grauzão muito afobado Muito rápido, tá ligado? Passar esse vermelho aqui, certo? Vim na cautela, na calma Ali não dá Tá vindo o carro, ó Tá vendo? Sempre Sempre ligeiro Ainda mais a noite São Paulo Essas horas agora é Quase meia-noite Lembrando que eu tô sem freio da frente Bagulho não para não Bagulho não para não, fio Sem freio da frente É tchau, obrigado Tô sem freio Tô sem freio Tô sem freio Tô sem freio Nossa Quebrou Nossa Quebrou, mano Aconteceu o que eu não queria que acontecesse Caralho Eu tava só raspando na postura, mano Toda vez Eu tava raspando na postura, tá ligado? Puta Quebrou o bagulho, mano Ah, mano Aí é triste, hein, ó Puta, rapaziada Quebrou o bagulho, hein? Tentar chegar em casa assim mesmo Tentar travar ela aqui Será que eu consigo? Vou travar ela aqui Caralho Que bosta, hein, mano Pelo barulho eu vi que tinha quebrado Puta, mano Puta Aí roubou minha brisa agora, hein Porra, mano Agora roubou minha brisa de vez, hein Caralho Será que eu não tenho nenhuma Ah, tio Será que eu faço o que, meu amigo? Puta, se eu deixar aqui o pisca vai comer Vou deixar aqui Tem que levar aqui mesmo Tem que dar um jeito Caralho É mó desacerto, hein, mano Puta, merda Ah, mano Não queria que tivesse quebrado esse bagulho, mano Eu comprei o eliminador Mas eu falei Mano, eu vou raspar a... Na tranquilidade e tal Pra não zoar o bagulho No fim Que os bagulhos zoou Sei lá Do jeito que ele tá indo aqui Não, o bagulho já foi pro outro lado Sei lá Ele não tá pegando a roda Não sei como não tá pegando na roda Puta, mano Agora eu fiquei triste, hein Amanhã eu desmonto Na postura Pra... Fazer um trampinho certo, né Mas que é triste É, né, mano Pô, o bagulho Tava responsa, mano Ah, velho Bom, acontece, né, rapaziada Deixa muito like Aí se inscreve no canal Agora nem sei o que tá raspando mais Putz, mano Fiquei triste, hein, velho Caramba Todos os vídeos eu falei pra vocês sobre isso Mano, eu vou ir na postura Pra não zoar Ah, mano Tá pegando alguma coisa aqui Eu tô com medo de isolar os pisca, tá ligado Tá tarde, dá pra ficar parado, né, mano Dá pra ficar moscando Vambora, vambora Vambora O fim foi triste Pra essa rabeta aqui Original Acontece Pelo barulho eu ouvi que quebrou Não é, não foi o barulho Tá bom, acontece Acontece nas melhores famílias Nas piores com mais frequência Bom que agora vai dar pra dar aquelas envergadas nela, né Vai dar pra envergar, mano Eu não tava envergando Justamente por causa desse bagulho, tá ligado Ah, mano Tá bom Quando Deus quer é assim, né, não Vambora, vambora Bora pra casa Amanhã eu desmonto Deixar só o buracão Ai, mano, aí vai ficar de bandida, hein Ah, pô, isso vai ficar só o buracão O bagulho vai ficar de criminoso Vai ficar de criminoso, mano Sem maldade Até a placa dela chegar A motinha aí Essa motinha é muito louca, hein Ó Mil grau, mil grau Poxa, dona Quebrou o bagulho Agora eu tô triste, rapaziada Agora o final do vídeo todo vai ser só lamentações Bom O lado bom é que se eu tomar um enquadro daqui até em casa Eu posso falar Que quebrou Bateram, quebrou Ah, mas tá raspado É lógico, tá pegando no pneu Tá pegando no chão Lógico que tá raspado Você não dá um grau? Vamos falar De vez em quando sai uns De vez em quando sai uns A moto é muito forte Sobe sozinha Quando eu vou ver a moto já tá no grau Nem sou eu que empino, nada Nem manjo Vou falar sim ainda Quando eu nem sei fazer essas coisas A moto que sobe sozinha É, sobe sozinha Manda um aí que eu quero ver Vai sair só aquele Uma moto boa também de grau, rapaziada É a CBR 600, mano Nossa Aquela motinha ali Falar pra vocês, mano Um mel pra dar um grau Um mel, um mel Boa de verdade No geral, mano As motos mais da hora de dar um grau É a moto 600, tá ligado? Eu quero comprar A S1000 nova Os caras falam que ela é muito boa Pra empinar Muito boa Todo mundo fala Mano, a moto é muito boa Olha o XRE Zero Eu não vou atrás de você Porque eu tô sem freio da frente Eu aliviei a pinça ali, né? Eu não vou atrás de você Por isso Senão tu tava lascado Pô, mano Achei que essa noite Ia ser a noite dos graus Madrugada do grau Aí o bagulho me quebra Assim mesmo Assim mesmo É isso aí, meu rapaziada Deixa muito like aí Se inscreve no canal Curte, comenta, compartilha Manda pro seu tio Sua tia Seu primo Papagaio, cachorro Manda pra todo mundo aí Que você acha que vai gostar do vídeo Até quem não gosta de moto Pode mandar E o cara vai falar Mano, esse moleque é da hora Os vídeos desse cara é da hora Pode mandar Que tem como não gostar Comenta aí O que você achou Do videozão Que eu sempre vou Que eu sempre vou na cautela Tá vendo Aqui tem um monte de construção Tem areia Tá vendo Não é toda hora Que você pode se emocionar E querer mandar Pô, vou raspar estrivo Pô, não sei o que Não é toda hora Nossa Não é buraco Do que é tudo Essa ponte aqui Tá maluco Aqui já vem umas faltinhas Mais na responsa Mais na postura Uma viatura É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis